O ponto de partida da coleção Inverno da Thali foram vários. A gente começou com a ideia da exposição do David Bowie em Londres e com essa exposição a gente começou a ver que ele tinha algo mais, que a gente podia explorar muito mais esse lado de moda do David Bowie. Então começou com essa história e a gente começou a casar vários outros temas que a princípio parecem impossíveis de serem casados. A gente juntou os anos 30, a gente juntou New Look do Dior e a gente fez essa mistura e toda ela tem uma linha de raciocínio que ela consegue fazer uma coleção que ficou muito harmoniosa. A gente propõe um New Chic. Foi até esse começo de ideia que a gente evoluiu sobre o tema. Então o que é o New Chic? São as apostas dessas novas silhuetas de comprimentos, de larguras, de saias, de shapes. Então esse statement do novo Chic é a nossa proposta. A mistura de texturas, a mistura inusitada de shapes que antigamente não se usavam. A gente propõe agora nesse inverno para uma coleção que ficou completamente diferente do que a gente já fez e ela ficou rica e ficou com uma atitude muito jovem, o que é muito difícil tentar colocar os dois cenários na mesma roupa. A gente conseguiu essa modelo ideal, essa mulher ideal, que ela é rica, ela é linda, ela é chique, mas ela é muito descolada. O chique para ela é ser muito natural. E a gente falou bastante dessa diferença de atitude. E agora a atitude que a gente bate bastante na tecla é a grande diferença entre ter e ser. Bom, meus must-haves da coleção, na verdade eu preciso de uma lista para elencar todos porque eu acho que a coleção inteira é extremamente desejável, até porque ela é muito nova. Então ela é muito diferente do que a gente costuma ter no guarda-roupa. Então essa proposta de saias, todas essas saias, elas são obviamente impossíveis de você passar um inverno agora sem uma dessas saias. Então a saia lápis, a saia mais rodada, as saias plissadas, as mini saias. Então a gente tem comprimentos. Então as saias, elas vieram agora como o grande carro-chefe da estação. Dicas de styling, a gente sempre tem várias, a gente acaba sempre usando vários truques. Então eu acho que para arrematar todos esses looks, eu acho que meia rastão, meia calça agora é uma coisa indispensável no inverno, é muito bacana. Ela combina muito bem com todos esses comprimentos de saias, essa união desses tops mais curtos dos croppets com as saias mais justas no joelho. E essa é a nova proposta de silhueta que a gente tem. O inverno me inspira o chique, o mais arrumado, o mais pensado, uma roupa mais montada. Ele inspira a você ter vontade de se arrumar mais, ele inspira momentos marcantes e brilhantes, ele inspira peças boas, ele inspira uma qualidade, inspira atenção, textura, inspira shapes e modelos e comprimentos novos e diferentes. Eu acho que o inverno agora, ele inspira novidade. O processo de coleção, de criação de uma coleção, ele é sempre muito intenso, porque a gente idealiza uma coleção e no final ela acaba chegando completamente diferente da nossa idealizada. Essa coleção não foi diferente, mas ela foi uma surpresa, porque ela chegou muito melhor do que a gente idealizou. Então, a gente começa com essa seleção de tecidos muito ricos. A gente faz uma cartela de cores que ela seja abrangente e que ela case cores que normalmente elas são distantes. Então, a gente faz um casamento muito improvável de cores. Depois do casamento de cores, a gente também acaba fazendo um casamento improvável de estampas, de texturas, de brilhos. E isso tudo dá uma riqueza para a roupa, dá uma nobreza, dá uma sensação de qualidade. Que é isso que a NK está mostrando nesse inverno. E essa coleção, ela realmente foi uma grata surpresa, porque ela foi uma coleção que emocionou. Ela foi uma coleção que mostrou um inverno novo, um inverno surpreendente, um inverno que a gente sai do parâmetro original que a gente tem. Então, a gente elevou nosso nível de qualidade e isso faz com que a gente fique cada vez mais exigente. Então, esse inverno deu essa sensação que a gente pode fazer mais e melhor. Eleger uma peça predileta da coleção é muito difícil. É quase como escolher um filho. Eu tenho só dois ainda, então é difícil escolher entre os dois. Mas dentro de 350 peças da coleção, é muito difícil ter que escolher. Mas eu acho que se eu tivesse que optar, eu teria uma boa saia lápis, justa. Eu teria essas plataformas um pouco mais altas, teria esses tops croppeds, que também são incríveis. Teria muita bijuteria. Então, eu como sou consumista, não consigo escolher uma peça. Eu acho que ela é desejável. Eu acho que ela é inovadora. Ela é arrojada. Ela é chique. Então, eu acho que todas essas palavras condensadas numa frase, elas dão o sentido da coleção da Thali. E é muito legal porque essa coleção, ela é madura. Eu acho que mais do que todas essas referências que a gente vem trazendo, eu acho que essa coleção, ela é uma somatória de todos os nossos anos de aprendizado. Então, eu acho que essa, sem dúvida alguma, é a mais redonda delas. É a mais madura. É muito difícil falar sobre o trabalho árduo que a gente tem em equipe. Mas eu tenho uma equipe que é sensacional. É óbvio que ninguém trabalha sem equipe, mas eu tenho um carinho especial para essas meninas de estilo, que elas têm feito um trabalho que é uma honra trabalhar com essas meninas. Elas são dedicadas, elas são competentes, elas são boas no que elas fazem, elas aprendem, elas ensinam, isso tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma equipe que é brilhante. É muito difícil ficar achando todos os adjetivos para poder falar dessa minha equipe, mas eu tenho um orgulho enorme. Eu tenho um orgulho dessas pessoas serem DNK. Eu tenho um orgulho dessas pessoas serem ANK. Então, claro, essa coleção é ultra dedicada a esse time de ponta que eu tenho do estilo. E muito as modelistas, as piloteiras, as costureiras, que são essas pessoas que a gente tem um contato intenso durante todo esse período de coleção e que é um contato que requer muito da gente emocionalmente, profissionalmente. Tem que ter um equilíbrio emocional e profissional muito balanceado para você conseguir passar pelas coisas que não deram certo e se recuperar de novo. Então, eu tenho uma equipe que acho que atingiu o auge de maturidade e isso reflete na coleção. Sem dúvida, a coleção Thaline K já é um sucesso. A gente já tem vários desejos, a gente já tem listas de pedidos internos, a gente já tem os must-haves de toda a equipe do estilo, inclusive da equipe de comercial que fez já os pedidos. A gente já tem uma lista enorme dos prediletos que vêm por aí. Agora que essa coleção está chegando na loja, ela é de encantar, ela é de se apaixonar. Então, não tem como viver sem essas peças da Thaline. Legenda Adriana Zanotto